Essa clínica para dependentes químicos atende pacientes pelo Sistema Único de Saúde, através de convênios e particulares. Depois de passar por uma avaliação médica, eles são atendidos por uma equipe multiprofissional. Tem uma equipe de terapia, uma equipe de psicólogo, uma equipe de enfermeiros, né? Aqui nós temos terapias para os pacientes ao longo do processo. O paciente, além de fazer o tratamento médico, vai fazer o tratamento psicoterapico, entendeu? Atualmente, cerca de 230 pessoas são atendidas na clínica. Algumas ficam internadas, outras só passam o dia e voltam para casa no fim da tarde. Além do atendimento médico, elas também fazem atividades na horta, com os animais e até podem fazer ecoterapia. Situação bem diferente do que acontecia nessa outra clínica em Aparecida de Goiânia. Agentes do Ministério Público, Polícia Civil e Vigilância Sanitária interditaram a clínica por causa das más condições de funcionamento. O Conselho Regional de Farmácia, o Cremego também acompanhou essa operação, foi detectada irregularidade também na farmácia do local. O alvará de funcionamento era falso. Todas as folhas do bloco de receitas estavam em branco, mas assinadas pelo psiquiatra. Muitos medicamentos estavam vencidos. Outra questão importante que nós encontramos foi a questão da estrutura física das acomodações, a superlotação dentro dos quartos. Isso aí tem regras, normas que regem para que eles não fiquem em ambientes superlotados. A clínica foi interditada e o dono foi preso. Mais de 60 dependentes químicos que estavam internados aqui devem ser transferidos para outros centros de tratamento. Alguns pacientes denunciam que eram agredidos aqui dentro. Terrível, terrível. E alguns estão intimidados porque está cheio de monoturas do meio, eles ouvindo, colhendo, medo de ser revertido a situação. O advogado defende a clínica. Legalidade ou ilegalidade? Até agora eu não percebi nenhuma ilegalidade. Que tipo de problema aconteceu para que possa-se ter certeza absoluta da imputação que estão fazendo erroneamente a clínica? Para esse psiquiatra, toda essa situação pode agravar o problema dos pacientes que estavam internados na clínica. Quando o tratamento é interrompido, esses pacientes têm que buscar novas internações em clínicas especializadas para retomar de onde se parou aquele tratamento.